De volta com o Bande Cidade, nesta quarta-feira, a Prefeitura de Itaubaté interditou parcialmente a Rua Bispo Rodovalho. Ela inclui os cruzamentos com a Marquês do Herval, Caduque de Caxias e Cavisconde do Rio Branco. Tudo isso para obras. O recabeamento das vias é feito do lado direito hoje e será realizado do lado esquerdo amanhã, para evitar o bloqueio total no trânsito que gera um caos. Os ônibus que trafegam pelo local tiveram o itinerário alterado. Os detalhes estão no site da TV Bande. Acessa lá band.com.br barra vale. A Páscoa se aproxima e é difícil encontrar quem não gosta de chocolate. É bom demais, né? Por isso o clima doce dessa época já toma conta de vitrines, de lojas e lota as agendas de quem faz delícias artesanais. Veja só. As vitrines já anunciam a chegada da época mais doce do ano. Pendurados ou nas prateleiras, os ovos de chocolate ganham evidência no comércio. Mais da metade do espaço dessa loja de chocolates de São José dos Campos é dedicada à Páscoa. E conforme a data for se aproximando, a tendência é que esses itens tomem conta do local todo. Aqui a expectativa é vender 20% a mais que no mesmo período do ano passado. A gente vem aí com crescimento desde o Natal e a gente se prepara para uma Páscoa bacana, então, com estoque, com material, com tudo que o cliente pode procurar, a gente vai ter aí em quantidade suficiente. Quem já deu uma olhada nos preços percebeu que neste ano os ovos estão um pouco mais caros, uma média de 3% de acordo com os fabricantes. Por isso, cada vez mais as lojas apostam na variedade para atrair os clientes. A Mariene notou que os valores estão mais salgados, por isso não deixa a pesquisa de lado nem nessa época. Às vezes é bom deixar mais para véspera da Páscoa mesmo, para comprar para toda a família com certo desconto. Geralmente nessa época fica um pouco mais barato. A dona Cida também já observa os preços. Aposentada está achando que vale mais a pena optar pela produção artesanal. Eu compro também desses fabricantes informais, caseiros, são justamente muitos que a gente vê que estão desempregados e hoje está partindo para isso. E não é que tem muita gente pensando assim como a dona Cida? O Leonardo faz ovos de colher em casa e já está cheio de trabalho. Eu sozinha não consigo, eu tenho que contratar um ajudante que sempre me auxilia na fabricação dos ovos e também tem um motoboy que também me auxilia nas entregas. No ano passado, o Leonardo vendeu mais de 300 ovos e agora espera superar essa marca em pelo menos 10%. Para atingir a meta, ele também aposta nos diferenciais, que nesse caso são os ingredientes dos recheios. Que tal um brigadeiro de leite em pó com creme de avelã? Tem também a grande novidade deste ano, ovo de colher de palha italiana com cobertura de leite em pó e creme de avelã. De encher os olhos, hein? Estou com uma variedade de ovos bem bacana, com preço justo e produto de qualidade, que é isso que é o maior diferencial também que o pessoal encomenda e faz questão de provar e se deliciar com os doces. Opções não faltam nessa Páscoa. E você, já sabe qual vai escolher? Artesanal ou não, caro ou barato, uma coisa é certa. Difícil mesmo é resistir a essas delícias. O chocolate é bom e a família, pô, é necessário, né gente? Te dar um presentinho pra todo mundo, complicado, não dá na Páscoa, então, o jeito é... Talvez pagar um pouquinho a mais, mas vale a pena, né, pra presentear todo mundo, não tem como ficar sem. Adoce a sua vida e siga na TV Band. O Tony Blade vem aí com o Vale Urgente. Eu volto amanhã, hein? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho